O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo não para de crescer. Nos últimos dois anos, o TRT ganhou mais infraestrutura e recebeu novos talentos. Foram incorporados à equipe 39 servidores e um magistrado. Espaço para cursos e treinamentos, sala de sessões para as turmas, bicicletários e mais dois andares no Edifício Castelo Branco foram algumas das realizações. O Núcleo de Precatórios e a Vale de São Mateus passaram a contar com instalações mais modernas. A nova sede em construção na Enseada do Soar cresceu e apareceu. Magistrados, servidores e toda a sociedade capixaba puderam acompanhar esse crescimento. A tecnologia também fez parte das inovações. O Tira Dúvidas do PJE pelo WhatsApp agilizou a solução de problemas. O processo administrativo eletrônico entrou na rotina dos servidores. O portal ganhou cara nova e a internet sem fio foi disponibilizada em todas as unidades. Audiências e sessões de julgamento passaram a ser consultadas por celular graças a um aplicativo. Já presente no Twitter, o TRT Capixaba aderiu também a outras redes sociais. Passou a transmitir ao vivo as sessões de julgamento do Pleno em seu canal no YouTube. Com uma linguagem bem humorada e informal, a página no Facebook venceu o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Outras conquistas também foram motivo de orgulho, como o selo diamante do CNJ. O TRTS foi o único a superar a meta Índice de Processos, julgados no cumprimento do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020. E o segundo melhor em desempenho tecnológico do Judiciário Nacional. Os dados são do relatório Justiça em números. Os precatórios e as conciliações ajudaram a movimentar recursos em época de crise. Em dois anos, foram expedidos 6.476 alvarás e pagos 170 milhões de reais em precatórios. As semanas de conciliação somaram mais de 800 acordos e quase 40 milhões de reais em valores homologados. Em 2015 e 2016, cerca de 2 mil participantes foram capacitados em 2 mil horas de cursos, palestras e treinamentos. Saúde e qualidade de vida também foram importantes para essa gestão, que promoveu eventos visando ao bem-estar de magistrados, servidores e colaboradores. Música 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 Legenda Adriana Zanotto